Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Polícia Federal defraga a operação duplex-lato de repressão ao tráfico de drogas. Em menos de dois meses, Secretaria de Saúde registra 236 casos de dengue e dois casos de leishmaniose. E comitê se reúne para discutir ações no combate à doença. Governadores e secretários visitam fábrica em Ribas do Rio Pardo. Câmara aprova subsídio para prefeito, vice, secretários e vereadores. Plano diretor inviabiliza a abertura de novos loteamentos. Escola Jomap terá turmas em período integral. A Polícia Militar de Três Lagoas vai reforçar a segurança nesse período do Carnaval e também contra a importunação sexual. O concurso do Banco do Brasil tem 54 vagas para Mato Grosso do Sul. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para toda a nossa audiência. A Polícia Rodoviária Federal ontem apreendeu uma pistola e 60 quilos de maconha. Esse fato aconteceu na cidade de Água Clara. Daqui a pouquinho a gente conta em detalhes toda essa ocorrência. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Já ficou sabendo de um grupo de caloteiros que tem aqui em Três Lagoas? Pois é, não sai daí que eu volto com mais informações. Tá certo, Bia. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Falar de um problema sério. É o afogamento, principalmente nesta época do ano, do feriado de carnaval. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta quarta-feira, 6 horas e 35 minutos agora, 6h35. E nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 36 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. 25 graus e a temperatura, neste momento, aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar, que sempre está na casa dos 80%, hoje 83, Ana. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, a gente vê que está carrancudo, um céu carregadíssimo de nuvem e, com certeza, isso é prenúncio de chuva, Ana. Exatamente. Tem previsão de mais chuva para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul, viu, gente? Inclusive, para amanhã, quinta-feira, tem previsão de tempestade, chuvas fortes em boa parte do estado. Então, para esta quarta-feira, a qualquer hora, a qualquer momento do dia, tem previsão de pancadas de chuva. Vai sair de casa, já leve o guarda-chuva, capa de chuva, porque a qualquer momento a chuva pode vir e pegar você de surpresa, né? Nem pensar em colocar roupa de cama no varal, né? Ah, não, não. Lava roupa, esquece, Antônio Luiz. Vamos esperar passar esse período, porque não dá certo. Ontem até que saiu um sol, né? Mas a gente vai adivinhar o ano que o sol sai, né? Vai saber quando, é verdade. Tem isso, né, gente? Está fácil, não. Período de chuva é assim, né? Fevereiro é chuvoso em todo o Brasil. Não é só em Três Lagoas, só em Mato Grosso do Sul, não. Em todo o Brasil está assim, né? A gente tem visto, inclusive, aí no Rio de Janeiro, você viu desastre, pessoas morrendo, uma tristeza, né? Deslizamento, desabamento. Graças a Deus, aqui em Três Lagoas não tem isso, né? Tem os problemas, os transtornos que a gente sempre fala pela falta de infraestrutura, mas, graças a Deus, não acontece algo mais grave como a gente tem visto em outros estados. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Vamos de informações agora do setor policial? Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras informações da polícia. Albert Silva, a gente já começa falando de apreensão de drogas. Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Pois é, ó, ontem a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma pistola e também mais 60 quilos de maconha. Esse fato aconteceu em Água Clara, aqui no nosso estado. Os policiais rodoviários federais estavam ali em fiscalização na BR-262, abordaram aí um veículo, um Fiat Uno, né? Os policiais desconfiaram aí do nervosismo aí do condutor, né? E aí decidiram fazer aí uma busca mais minuciosa aí dentro do veículo. Tinha aí, o Ana, um compartimento, né? Oculto e estavam escondidos lá os tabletes de maconha e também uma pistola calibre 9mm e dois carregadores. O motorista disse ter recebido essa carga na cidade de Bela Vista, aqui também no nosso estado, e deveria entregar aqui, entre as lagoas, iria receber pelo serviço 5 mil reais. A droga, o revólver, né? A pistola aí e também o veículo foram todos levados para a Polícia Civil de Água Clara. Estão à disposição da Justiça. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Obrigada, viu, pela tua participação. 6 horas e 40 minutos, 6h40. E olha só, da PRF, né, que fez essa apreensão de drogas aí na BR-262, a gente fala da Polícia Federal que deflagrou na manhã de ontem uma operação também contra o tráfico de drogas. Ontem a Polícia Federal deflagrou a operação duplex latos, que tem como objetivo, né, teve como objetivo cumprir três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Mundo Novo, expedido pela primeira vara aqui de Três Lagoas, no contexto de investigação que busca reprimir o tráfico internacional de drogas. No dia 30 de junho do ano passado, aqui em Três Lagoas, uma mulher foi presa transportando aproximadamente 364 quilos de maconha e a coautoria com um terceiro indivíduo que conseguiu fugir do local. No decorrer do trâmite aí investigativo, foi identificado que o terceiro que havia empreendido fuga possuía mandado de prisão em aberto expedido pela vara de execuções criminais de Campo Grande e, possivelmente, se utilizava de nome falso, inclusive com a companheira da empreitada criminosa, circunstância essa que originou a nomenclatura da operação, que significa dupla face, né. Durante a execução da ação, o investigado tentou novamente empreender fuga e foi preso no telhado da casa, né. A deflagração da operação, ela avisou, então, identificar os fornecedores e destinatários e demais responsáveis pela logística do transporte de drogas. A ETA, então, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, né, fazendo várias operações no combate ao tráfico de drogas, nesse caso, no combate ao tráfico de drogas internacionais. Seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois. Gente, e o segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas vai realizar uma força-tarefa agora no período do Carnaval. Mas a Polícia Militar também está de olho nos crimes de importunação sexual. A reportagem é do Israel Espíndola. A importunação sexual é um tipo de violência que pode ocorrer em diversas situações, como no transporte público, em festas, no trabalho, entre outras. Ela pode envolver comportamentos como gestos obscenos, contato físico não desejado, exposição de partes íntimas, entre outros. No Carnaval, as pessoas paqueram, interagem, flertam e namoram. Neste ano, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul estará fiscalizando os clubes e locais onde há aglomeração de pessoas para que não ocorra esse tipo de crime. Como explica o tenente do 2º Batalhão de Polícia Militar, Renato Ribeiro. Então, criaram esse tipo de penal, pela Lei nº 13.718. Ele ocorre quando? É praticado um ato libidinoso, sem a permissão dessa pessoa, para satisfazer a lacívia, o desejo da própria pessoa que está fazendo ou de outra. Então, ele vai consumar quando houver uma passada de mão, vamos dizer, um esbarrão. Esses casos que não se enquadram em um crime de estupro, propriamente dito, ou em outros delitos ali contra a liberdade sexual. Ele pode ser cometido contra uma criança, contra um adulto, contra uma mulher, contra um homem. Não requer uma condição especial da pessoa, mas que haja esse ato libidinoso, sem o consentimento da vítima, para satisfazer essa lacívia, esse desejo da pessoa que está tocando ou de um terceiro que está ali visualizando que está próximo. Durante a folia de carnaval, é natural que aconteça a paquera, a azaração, mas a pessoa precisa estar atenta e respeitar o limite para não estar cometendo o crime de importunação. E vale lembrar que este crime vale para todos os sexos e também idade. A polícia de Mato Grosso do Sul divulgou em grupos de mensagem nas redes sociais um vídeo explicando sobre a importunação sexual. Muita gente ainda tem dúvidas sobre quando esse tipo de ação se torna um crime. E o principal, não é não. O beijo roubado, forçado, o puxão pelo braço ou pelo cabelo, agarrar pelas cinturas, cantadas invasivas, passar a mão sem o consentimento, são exemplos de importunação sexual. Não é não e ponto final. Isso é uma diretriz para ser adotada no todo o Estado, né? É uma diretriz já feita do próprio comando. Veio aí a PM5, inclusive, com um vídeo para especificar, para explanar como que funciona para que as pessoas tenham ciência e razão do carnaval, dessa data festiva, onde as pessoas vão para se divertir e acabam ali fazendo a injeção de bebida alcoólica e ficam um pouco mais propensas ou soltas. E a gente acaba vendo esses episódios trágicos aí de passar a mão, de esfregar e coisas do tipo. Então a gente vem trazendo a lume esse crime para que as pessoas tenham ciência. E se ocorrer algum tipo de violação dessa ou qualquer outro crime ou contra a liberdade sexual ou outro previsto na legislação, nós iremos atuar. Os dados do Sistema de Gestão Operacional da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul mostram que as ocorrências de importunação sexual aumentou nos últimos dois anos em Três Lagoas. De acordo com o levantamento, foram 18 casos em 2021. Depois, em 2022, o número de vítimas de importunação sexual chegou a 37. E em 2023, já são quatro ocorrências desse tipo. Para o tenente da Polícia Militar, a população deveria refletir sobre esses números, consequentemente, sobre o comportamento e respeito ao próximo. É um crime que muitas das vezes é cometido dentro de casa ou em ambiente de trabalho. Esse tipo, essa quantidade, eu diria assim, um número, não diria alto, mas é um número para que a gente tenha um pouco mais de tato, de observar, para controle, né? Porque esses casos ocorrem, não está ocorrendo assim no dia a dia. Ele ocorre, na maioria das vezes, em tramuros, ocorre nos lares. Muitas vezes, que nem a gente vê, é a criança mesmo, que acaba sofrendo esse tipo de ação, ou a mulher no ambiente, ou o homem mesmo, mas no ambiente familiar, dentro de casa. Às vezes, é até um próximo que pratica esse delito, que não chega a ser um estupro, no final das contas, mas é registrado aí a importunação ofensiva. Porque não houve, às vezes, a violência, a agravização. Se for a criança, exatamente, a gente vai verificar que, como a criança não tem a capacidade de existência, às vezes foi registrado com importunação, mas pode se tratar, na verdade, de um delito de estupro, ou uma tentativa de estupro, que o Ministério Público, futuramente, vai proceder com a ação penal correspondente. E as pessoas que se sentir vítima de uma cantada ou passada de mão, devem, sim, denunciar, como orienta a PM. Ela deve nos procurar, ligar 190, procurar a delegacia mais próxima, se for o caso, que nós iremos até o local e iremos tomar todas as medidas legais pertinentes ao caso. É, gente, tá aí, né? A Polícia Militar também vai estar de olho nessa questão da importunação sexual, que é crime também, né, gente? Infelizmente, muitos casos registrados no Carnaval, e geralmente isso acaba acontecendo mais, mas a Polícia Militar vai estar atenta para isso também. Seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete, a gente fala agora a respeito do maior investimento privado em construção no Brasil, que é em Ribas do Rio Pardo, aqui em Mato Grosso do Sul. O aumento populacional e os desafios impostos pelo maior investimento privado do Brasil, que está em construção em Ribas do Rio Pardo, fez com que o governador Eduardo Riedel e o vice Barbosinha, juntamente com os secretários, visitasse ontem o município de Ribas do Rio Pardo, que fica a 102 quilômetros de Três Lagoas. Na primeira agenda aí do governador no interior, né, a primeira vez que o Eduardo Riedel visita o município, após eleito governador, ele foi verificar a situação do município para atender as necessidades aí da cidade, né, que tem em construção, então, a maior fábrica de celulose, o maior investimento privado do Brasil, que é a fábrica da Suzano. A cidade, então, recebeu ontem essa comitiva e, segundo o presidente da Suzano, que também esteve presente, o Walter Scala, a empresa está comprometida com o desenvolvimento do município e, segundo ele, este é o maior investimento privado do Brasil no momento, no valor de 19 bilhões de reais. Eu quero publicamente agradecer ao governador Eduardo Riedel e todo o seu secretariado o fato de eles terem nos concedido a oportunidade de ter a primeira visita sendo feita aqui no Projeto Cerrado. É um projeto que vai impactar a vida de milhares de pessoas na região e de bilhões de pessoas no mundo. projeto de investimento de mais de 19 bilhões de reais. A cidade é o maior projeto de investimento privado no Brasil nesse momento. O secretariado e o governador vieram aqui para ajudar, para construir as soluções necessárias para que nós possamos dar qualidade de vida para as pessoas e infraestrutura para que a gente possa desenvolver a sociedade. Então, é o meu agradecimento público ao governador e a todo o seu secretariado. A Suzano faz um trabalho excepcional aqui em Ribas, não só na obra em si, porque é uma obra impressionante, estamos falando de quase 9 mil pessoas, vai chegar a 10 mil pessoas trabalhando simultaneamente num sítio com diversas frentes de trabalho e que traz para o Mato Grosso do Sul, especificamente para Ribas, uma indústria de alta tecnologia, uma indústria 4.0, com todos os critérios socioambientais extremamente bem conduzidos pela companhia, olhando no médio e longo prazo, isso é motivo de orgulho para o Mato Grosso do Sul. O maior investimento privado no Brasil hoje é 19,1 bilhões de reais sendo aplicados aqui no Mato Grosso do Sul, com previsão para operar em 2024. E o Estado não medirá esforços para dar em contrapartida aquilo que é necessário para cada vez mais competitividade por parte da Suzano. Estamos falando de estradas, de pontes, de destravar uma ferrovia em tratativa com o governo federal, extremamente importante para a competitividade não só da Suzano, mas de todo o Mato Grosso do Sul. E é dessa maneira que a gente quer construir um Estado cada vez mais forte, gerando oportunidade para as pessoas. Está aí o governador Eduardo Riede e o presidente da Suzano, Walter Scala, falando então deste empreendimento, da construção da fábrica de celulose no município de Ribas, do Rio Pardo, cidade que é pequena e tem recebido atualmente o maior investimento privado do Brasil, uma fábrica orçada em 19 bilhões de reais e que tem demandado de muitos trabalhadores, inclusive muitas pessoas de Três Lagoas, prestando serviço em Ribas do Rio Pardo, pessoas de outros municípios, de outros estados, até porque Ribas não dispõe dessa mão de obra necessária para a construção desta fábrica. E o município é pequeno, tem muitos problemas, a gente mostrou nesta semana a chuvarada, o que causou no município de Ribas do Rio Pardo, o governo do Estado está atento também a esses problemas e está sendo parceiro do município para levar os investimentos necessários por conta deste empreendimento. Agora são 6 horas e 52 minutos, 6h52, e ontem, gente, aconteceu a primeira sessão ordinária na Câmara de Vereadores neste ano e vários projetos foram apreciados pelos parlamentares, entre eles o que regulamenta o subsídio do prefeito, do vice, dos secretários e dos vereadores. A primeira sessão ordinária de 2023, realizada nesta terça-feira, contou com a tramitação de 11 projetos de lei, um projeto de resolução e um projeto de emenda à lei orgânica, além de seis vetos a projetos de lei aprovados no ano passado. No total, a tramitação contou com 19 matérias, um número expressivo de discussões e votações. Entre os projetos do Executivo, dois trataram da ampliação e extinção de vagas de cargos efetivo na Secretaria de Saúde, reorganizando a contratação de médicos plantonistas. O outro dispõe sobre a ampliação e extinção de vagas de cargos de provimento na Secretaria de Educação. Segundo o líder do prefeito, vereador Tonhão, as medidas foram discutidas com os sindicatos representantes dos servidores antes de ir à votação. Outro projeto aprovado é o que fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, além dos vereadores. Em dezembro do ano passado, a Câmara já havia aprovado o projeto alterando esses subsídios, mas diante do aumento do salário dos deputados estaduais e federais, houve a necessidade de alterar os valores no município, como explica o diretor-geral da Câmara, André Ribeiro. A legislação, a Constituição Federal, ela pede que a Câmara Municipal fixe o subsídio do vereador de uma legislatura para outra. Em dezembro, foi proposta pelos vereadores com base no salário atual, na época, dos deputados estaduais. Foi alterado em dezembro, o Congresso Nacional alterou o subsídio deles, consequentemente, os deputados estaduais alteraram o subsídio. Então, em dezembro, logo após ter sido aprovado pela Câmara com base naquele subsídio, teve um aumento. Então, para seguir a Constituição Federal, para seguir o que a Constituição Federal fala, que é uma Câmara acima de 100 mil habitantes, município acima de 100 mil habitantes, é fixado em 50% o subsídio do deputado. Então, como eles alteraram, foi alterado, mas isso a população tem que entender, que vale apenas para a próxima legislatura, haja vista que os vereadores não podem legislar em causa própria. Então, é a partir de 2025, adequando ao que diz a Constituição Federal. De acordo com o projeto, o subsídio do prefeito passará de 21 mil para 34 mil e 500 reais, do vice, de 10 mil e 500 reais, para 19 mil e 500 reais, dos secretários municipais, de 14 mil e 65 para 19 mil e 500 reais. Já o subsídio dos vereadores, que terá validade apenas para a próxima legislatura, a partir de 2025, passará dos atuais 10 mil e 21 para 16 mil e 500 reais em janeiro de 2025 e 17 mil e 300 reais em fevereiro de 2025. O aumento no subsídio do prefeito, conforme explicou o diretor da Câmara, ocorre porque os funcionários não podem ganhar mais do que o teto do prefeito. E um grupo de médicos aguardava essa alteração para ter aumento salarial. Tivemos uma reunião ontem, fomos chamados pelos médicos, que nós estamos tendo um problema sério no nosso município, em vários municípios do país, a respeito do teto. Então, o teto, hoje, em Câmara, de 3 de agosto, se não me engano, é 21 e 500, que é o subsídio do prefeito. Foi passado para 34 e 500, com isso, o teto do servidor passa a ser 34 e 500. Então, aqueles que estão trabalhando, fazendo jus acima de 21 e 500, ele vai poder se adequar e receber até 34 e 500. Em relação ao subsídio do prefeito, deve ter validade a partir deste ano, já que os servidores aguardam isso para ter direito ao aumento. Agora, a questão de validade para essa legislatura e para outra, a Constituição só veda o subsídio do vereador, que é para uma legislatura e para outra. Do prefeito, não fala nada. Aí tem alguns entendimentos que valem para a própria legislatura ou não. O TJ, de Mato Grosso do Sul, deu um parecer a respeito da Prefeitura de Dourados, chegou até ele e ele disse que poderia ser feito na mesma legislatura. Mas é uma discussão, é uma questão do prefeito, dos secretários. A Câmara só fez para adequar o teto limite do servidor público. 6 horas e 57 minutos, 6h57 e na próxima terça-feira não haverá sessão por conta do carnaval, né? Ponto facultativo nas repartições públicas, o comércio também não funcionará na próxima terça-feira, então as repartições públicas fecham na segunda e na terça-feira e só volta o expediente normal na quarta-feira. Por conta disso, então, não haverá sessão na próxima terça-feira. A sessão do dia 21 foi transferida para o dia 27, na próxima segunda-feira, no período da tarde, a uma hora da tarde, porque na terça-feira subsequente, no dia 28, tem sessão normalmente. Então, sem ser nessa, depois do carnaval, na outra semana, vai haver duas sessões, uma na segunda, no período da tarde e na terça-feira, no período da manhã, normalmente, por conta do carnaval. E na segunda-feira, dia 27, tem audiência pública na Câmara, por isso que a sessão será realizada a uma hora da tarde. Seis e cinquenta e oito, e por falar em carnaval, falta pouco, né, gente, para começar a folia aí dos três lagoenses, o Carna 3, 2023. A equipe da Prefeitura, inclusive, segue a todo vapor, trabalhando na montagem da estrutura do carnaval, que vai acontecer nos dias 18 e 21, na esplanada da NOB, na área central da cidade. Ao todo, serão quatro dias de folias, três noites, né, do dia 18, 19 e 20, sábado, domingo e segunda-feira, a partir das 20 horas, e uma matinê, que será no dia 21, na terça-feira, a partir das 14 horas, tá? Todas as noites, inclusive a matinê, terá as bandas locais. O Carna 3 é promovido pela Prefeitura, por meio da Diretoria de Cultura, e está localizado, né, ali na Avenida Rosário Congro, onde está a montagem, no centro da cidade. A folia também será garantida no distrito de Arapuá. Lá em Arapuá, o evento será no centro comunitário, no sábado, dia 18, a partir das 20 horas, e no dia 19, domingo, terá uma matinê com início às 14 horas, né? Então, tá aí, tudo quase pronto já para o Carnaval. Aqui em Três Lagos, o Carnaval começa, então, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, né? E terça-feira terá a matinê. Serão três noites e uma matinê. 6h59, nós vamos no intervalinho, já já a gente volta com mais informações do setor policial. Vamos falar, inclusive, da revisão do plano diretor, de loteamentos. Temos muitas informações no RCN Notícias desta quarta-feira. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miwera. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Mato Grosso do Sul ganha mais energia com o Conta de Luz Zero. O governo do estado ampliou o programa Conta de Luz Zero, que paga a energia elétrica de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Se não fosse o Luz Zero, estávamos totalmente no escuro. Então eu sou imensamente grata por tudo isso que aconteceu. O Luz Zero mudou nossa vida. Estamos muito felizes. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. R.C.N. Notícias Sete horas e três minutos agora. Sete e três. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Muito obrigada a audiência do Gilson Botara, Noemi Medeiros. Obrigada pela sintonia, Noemi. A Lúcia Rodrigues, a Lúcia Rosa, a Rosana Batista, o Hélio Benites, a Rose Moreira, na sintonia. Está na cidade de Auro e Flama, no estado de São Paulo. Um abraço para todos em Auro e Flama. Obrigada pela audiência. O Vanderlei Duarte também na audiência. Vilma Catânia, a Thelma Brum, né, Thelma? Obrigada pela sintonia. Ela diz, olha, cada nova manhã nasce junto uma nova chance. Bom dia, Ana Cristina e bom dia a toda a equipe. Obrigada, viu, Thelma? A Laudenir Alves também na sintonia. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros desejando a todos uma ótima quarta-feira. Obrigada, viu, Tenente? Um ótimo dia para toda a corporação do quinto grupamento de bombeiros. Que vocês tenham uma quarta-feira maravilhosa. A Neuza de Oliveira também na audiência. A Maria Regina dos Santos, José Andréa da Silva, Aparecida Tavares, a Selma Carneiro também na audiência. Ela diz, bom dia, ainda bem que eu tenho uma área no fundo de casa. Nela eu seco as minhas roupas. Pois é, né, Selma? Tem que ser assim, porque sol não tem, né? Então tem que secar na sobra. Chove toda hora. O Olindo Ferreira também na audiência. O Marcos Franchini, a Luciana Menezes também está aqui comigo. A Dorcelina Rodrigues, a Lívia Carolina também na audiência. O Joelson Santos na sintonia. O Gibinha também, né, Gibinha? Obrigada pela audiência. A Regina Maria, a Maria Silva também já mandou recadinho para a gente. A Rosilene José, a Sônia também. A Leonora Marques, o Marcos Fernandes também na audiência. A Cida Galves, a Dinah Andrade, a Lidy Lopes. O Diego Aparecido também na sintonia. O José Carlos, o Marcos Fernandes também na audiência. Quem mais está aqui comigo? A Simone Sampaio e a Margarete Lopes, né? Obrigada, viu, Margarete, pela audiência, pela sintonia. A Margarete, inclusive, está na praia, né? Está de férias, mas sempre acompanhando o nosso jornal. Obrigada, viu, Margarete? Sete horas e cinco minutos agora, sete e cinco. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações para a gente do setor policial. Albert, quais são as informações agora? Oi, Ana. Agora vamos falar de preservação de direito, viu? Vamos prestar atenção aqui nessas duas ocorrências. São com ocorrências aí, com algumas características bem parecidas. Mas tem que procurar a polícia para a gente fazer esse boletim aí de preservação de direito. Ó, ontem, por volta, né, das nove horas da manhã, uma mulher de trinta e nove anos, moradora aqui do bairro Santos Dumont, procurou a terceira delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência, Oana, porque ligaram para ela, ligaram para ela, na ligação, um homem, se chamando Lucas, do DDD de número 41. Esse homem estava alegando que essa mulher teria se envolvida num acidente e se evadido do local. Ela falou assim, ó, não, eu não me envolvi em nenhum acidente e muito menos teria se evadido do local, viu? Ele insistiu, pediu dinheiro aí para essa mulher, ela com medo, o que ela fez? Procurou a terceira delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência de preservação de direito, porque esse homem estaria pedindo dinheiro para ela, alegando que ela teria se envolvido aí nesse acidente, viu? E nesse boletim de ocorrência, Oana, o que chama atenção é que esse homem, chamado Lucas, né, teria todos os dados dela, como CPF, RG, até o endereço aí dessa mulher de 39 anos. Ela com medo decidiu registrar o boletim de ocorrência, temendo por ser estelionatários, né, ou usarem aí os documentos dela aí para cometerem algum crime. Portanto, ela fez certo, procurou a delegacia para registrar aí o boletim de ocorrência. Outro registro também, que chama muita atenção, e eu acho que é o caso de muitas pessoas, e ficar muito atento também a esse fato, Ana Cristina, é que um homem de 47 anos procurou também a terceira delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência de preservação de direito. Vou te contar o que aconteceu. Em 2014, esse homem, ele vendeu um veículo. Vendeu o veículo para uma pessoa, e na venda desse veículo, ele não lembra para quem que ele vendeu. Ele não se recorda porque foi em 2014. O que aconteceu? De 2014 para cá, todos os anos, vem chegando aí multas no nome desse homem, né? Vem chegando aí o imposto, o IPVA, no nome desse homem aí. E ele não consegue localizar aí o veículo e o atual proprietário do veículo. E aí, o que ele fez? Foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência também, por preservação de direito, porque se acontece alguma coisa, se esse veículo se envolve em um acidente, ou se de repente ele é furtado, a responsabilidade é de quem? Do atual proprietário. Portanto, então, quando você, de repente, se depara aí com uma compra de um veículo, com a venda de um veículo, tem que passar o mais rápido possível para o seu nome, porque, no caso aí desse senhor aí de 47 anos, ele, desde 2014, esse veículo aí não foi transferido para o nome do atual proprietário, e vem chegando essas multas, essas multas vêm para o atual proprietário. Então, fica complicada a situação aí, né, desse homem que vem recebendo aí esse imposto, essas multas aí, e não acha aí o atual proprietário. E é a situação de muitas pessoas que, de repente, se acomoda, né, e aí, de repente, se depara com alguma situação grave. Aí, meu amigo, até explicar aí que focinho de porco não é tomada, vai um tempinho, né, Ana Cristina? Com certeza, Albert Silva, né, tem que ficar muito atento. Obrigada pela tua participação, viu? Sete horas e nove minutos agora, sete e nove. Eu quero aqui agradecer a audiência também das pessoas que estão interagindo com a gente, através do WhatsApp da Cultura e da TVC, que é o 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp para você interagir com a gente. O Edson Galeano, ele diz, bom dia, Ana Cristina, toda a sua equipe. Aqui é o Edson Galeano, né, passando para te desejar uma ótima quarta-feira e pedir para dar um alô para o pessoal do DENIT, pois tem uns buracos na BR-158 entre Três Lagoas e a fábrica de celulose da Suzano. Desde já agradeço. Obrigada, viu, Edson, pela tua participação. Atenção, DENIT, atenção, Marinho, né, o responsável pelo DENIT em Três Lagoas, dar uma verificada, né, na BR-158, nesse trecho, entre Três Lagoas até a fábrica da Suzano, segundo motoristas, tem buracos na pista, né, e quantos acidentes já foram registrados aí nessa rodovia, então é importante deixar a via em boas condições. 7 horas e 10 minutos, 7 e 10. E você, já foi cobrado por alguém, gente, que está te devendo por mensagem em rede social? Pois é, existe um grupo aqui em Três Lagoas que foi criado na rede social só para expor os famosos caloteiros. Essa página tem mais de 11 mil seguidores e lá eles postam as fotos e marcam as pessoas que estão devendo. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Você já emprestou dinheiro para alguém e nunca recebeu de volta? Ou fez um serviço e a pessoa não pagou? Pois é, o que não falta é gente deixando de pagar o que deve. E tem muitos Três Lagoenses que já passaram por essa situação. Eu mexia com costura, né, sempre a pessoa levava a costura, pegava dinheiro, pegava a costura e falava, depois eu volto aqui e nunca mais volto. Deixar quieto, né, fazer o que? Não tinha como a pessoa acordar a gente, né? E foi a minha irmã. Ela me pediu uma grana emprestada, já faz uns anos já, eram 700 reais na época e até hoje. Eu não fiz nada porque eu vou fazer o que? Eu vou pegar pelo pescoço e chacoalhar? Não, eu deixei pra lá. Com o intuito de expor os famosos caloteiros, aqui em Três Lagoas existe um grupo no Facebook com mais de 11 mil seguidores, que divulgam o nome e a foto dessas pessoas. Tem todos os tipos de dívidas e de todos os valores possíveis. Júlia Monteiro é uma das moderadoras do grupo e explica como ele surgiu. O grupo surgiu através da Doris, ela que foi a criadora do grupo, né, pra ajudar o pessoal que estava com muita dificuldade de receber em questão de imóveis, que aluga e tudo, que ela é dona de vários imóveis também, que ela aluga na cidade. E ela criou o grupo e colocou eu como moderadora pra dar uma força pra ela. E já teve gente ficando famoso nesse grupo. Júlia conta que em alguns casos a pessoa deu o calote mais de uma vez. Teve caso de umas duas mulheres lá, que olha quando colocou, choveu, tem uns 400 comentários, tudo negativo, conheça fulana, deve mesmo, deve, é isso e aquilo. O grupo é variado, tem quem tá ali pra se proteger dos calotes, mas também quem tá apenas pela fofoca. Mas não se engane, fazer essa cobrança de dívidas de forma pública é ilegal. Fernando Cirarrata é advogado e explica por que esse tipo de exposição é ilegal. A dívida não pode ser cobrada em público, por quê? Porque isso gera um constrangimento à pessoa e ao consumidor, ainda que inadimplente. Esse constrangimento gera uma humilhação, uma diminuição, uma ferida na honra e na moral dessa pessoa. Porque ainda que ela seja inadimplente, ninguém tem o direito de constranger alguém a pagar qualquer tipo de dívida, entendeu? Seja um banco cobrando, seja uma pequena empresa, um microempreendedor individual, ou uma pessoa pra outra pessoa, não pode expor o consumidor ao ridículo. Se acontece de alguém ou alguma empresa que faça esse tipo de coisa, expõe o consumidor ao ridículo, expõe a dívida dele em rede social, expõe em forma de cartazes, ele está cometendo um crime no Código de Defesa do Consumidor, que é o do artigo 71, que é utilizar-se dessa cobrança, mesmo que devida, ainda ao vexatório, ao constrangimento, à restrição dessa pessoa, ou imputabilidade de alguma informação falsa sobre a pessoa, isso gera um dano pra pessoa, fere a honra e a moral dessa pessoa, e quem comete esse tipo de atividade, esse tipo de ação, fica sujeito à responsabilização, tanto no Código do Consumidor, e se casos se extrapolam no Código Penal. Esse é apenas um dos exemplos de cobrança. Nesse caso, é dito que a pessoa está com meses de atraso no pagamento, e que a foto será publicada no grupo caso o devedor não pague. Alguns até chamam de grupo milagroso, pois explicam que depois que as pessoas são cobradas nas redes sociais, elas aparecem querendo quitar as dívidas. O advogado ainda ressalta qual a maneira legal de fazer a cobrança de dívidas. Se você tem algum credor, algum devedor, alguém que está inadimplente com você, você não tem, ah, eu não fiz uma promissória, eu não tenho nada ali, pô, dá pra fazer ainda essa cobrança. Você só precisa ter a comprovação de que existe essa relação, que existe esse débito. Pode ser por prints de WhatsApp na conversa enquanto negociava, pode ser por alguma imagem, alguma informação. Leve isso para um advogado ou na defensoria pública, e busque o ressarcimento dessa pessoa. Se caso você tem uma promissória, você pode ir no cartório e fazer o protesto, faz o protesto da dívida e tenta recuperar essa dívida de volta. Mas o que não pode é expor o consumidor de forma que constranja ele de um pensamento de receber esse dinheiro porque a pessoa está se sentindo constrangida. É, gente, está aí as explicações, né? Então, não é legal, não é o correto você expor as pessoas conforme o advogado disse. Claro que algumas pessoas ficam, né? Possessa, né? A pessoa está te devendo, não paga, e você vê, às vezes, a pessoa te ostentando, né, Dona Luiz? Mas, mas... Principalmente nessa época do ano, você começa a olhar rede social, aquele um que está te devendo está lá com a cervejinha na beira da praia. Você fala, mas como? Mas não paga, não paga. Está viajando, está ostentando e não paga, mas não pode, é crime, né? Não pode ostentar, não pode expor as pessoas, né? As pessoas podem te dever, mas você não pode expor as pessoas, né? Isso que é duro, né? Depender da consciência, né? É, mas aí não pode expor. Tem os meios legais, viu, gente? A gente ri assim, mas tem os meios legais para você fazer a cobrança, viu? Sete horas e dezesseis minutos agora, sete e dezesseis. Gente, no último dia dez, o PROCON, que é o Programa Municipal de Defesa do Consumidor, realizou duas pesquisas de interesse da população, sendo uma em relação ao preço das cestas básicas, né? E também de gêneros alimentícios mais procurados. Os fiscais do PROCON percorreram nove supermercados de Três Lagoas, com a intenção de ajudar o consumidor a economizar na hora das compras. O feijão se destaca como um dos itens com variação de até 100% no preço entre os estabelecimentos. O quilo do feijão vai de R$ 8,49 a R$ 16,98. O pacote de cinco quilos de arroz está custando entre R$ 18,98 e R$ 23,80, independente da marca. O litro do óleo de soja tem uma média entre R$ 6,99. A alface tem uma variação de até R$ 6,50 entre o supermercado mais barato e o mais caro. A alface custa de R$ 2,99 no lugar mais barato, a R$ 9,49. O iogurte de 900 gramas também sofre grande diferença entre R$ 19,95 e R$ 5,39. Então, o cidadão pode economizar até R$ 14,00 se optar pelo menor preço. É claro, né, gente, que leva em consideração a questão da marca, né? A gente sempre fala isso. Tem uma marca que o preço, o produto é mais caro se comparado a outra marca. Às vezes, a mesma marca tem uma diferença muito grande. Por isso que é importante as pessoas pesquisarem antes de comprar. 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Gente, ainda falando sobre a sessão da Câmara de Vereadores de ontem, a revisão do Plano Diretor para alterar regras para a abertura de loteamentos foi um dos temas debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal. O assunto foi levantado pelo vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues. Ele afirma que o atual Plano Diretor inviabiliza a abertura de novos loteamentos. Nós temos que rever o Plano Diretor, inclusive, até falei para... Pedindo a colaboração dos demais colegas vereadores, para nós entrarmos em contato com o secretário de governo, o Leonel, para a gente pedir essa revisão, porque hoje está ficando inviável em algumas áreas do nosso município fazer loteamento. E fazendo loteamento não vai dificultar essa questão da forma que está, dificultar só as pessoas que querem fazer esse investimento, e sim a população. Porque se você vai comprar um terreno hoje de 530 metros quadrados, é um valor. Se você for comprar um terreno de 200 metros quadrados, é outro valor. E hoje, em algumas áreas do nosso município, está travado pelo Plano Diretor. Então, dividido por três setores, tem áreas que só pode fazer loteamento acima de 330 metros, e outras áreas, pior ainda, acima de 500 metros. Então, a gente precisa rever isso aí, por quê? Fica inviável a pessoa fazer um loteamento, terreno desse tamanho, e principalmente encarece muito, dificulta o cidadão terlagoense adquirir o seu terreno. Com mais de 30 anos no ramo imobiliário, tendo sido responsável pela abertura de mais de 40 loteamentos, o empresário Antônio de Souza concorda que é preciso reduzir a metragem de alguns lotes. Os lotes que nós temos aí em bairro, tem lote aí de 13 por 50. O que que é isso? Onerou, parou, você tirou aquela pessoa do sonho dela de construir. Se você analisa bem, você quer um projeto num terreno onde você pode colocar os dois veículos, o seu, do marido, ter uma boa varanda, uma churrasqueira. Hoje, se você pegar mesmo as crianças, vamos falar, os filhos, eles estão dentro de casa e não no quintal, porque eles estão assistindo televisão, estão fazendo suas atividades de escola. Hoje, você não vê mais moleque brincando no fundo do quintal. Segundo o empresário, é preciso autorizar loteamentos populares nas regiões corretas. O que que está pedindo hoje é loteamento popular na região certa. O adquirente, o trabalhador, os trabalhadores, marido e mulher, eles querem, seja loteamento popular, fazer a casa dele, fazer a moradia dele ali, desfrutar daquilo ali. Mas ele não quer ficar 40, 50, não sei quantos anos pagando aquilo. E aquele valor é absurdo. Então, ele tem que... Nós temos que dar condições de enquadrar ele no lugar que ele possa viver bem, dignamente e pagar seus compromissos. A prefeitura de Três Lagoas contratou uma empresa para fazer a revisão do plano diretor e também do uso de ocupação do solo. A prefeitura, no entanto, não quis se pronunciar sobre essa revisão do plano diretor e nem mesmo sobre essa questão dos loteamentos. Mas o empresário entende que é preciso convocar os empresários do ramo para se debater o assunto. Uma empresa que veio, deixou os corretores e os investidores do setor de loteamento para uma reunião última depois que o projeto já estava finalizado. Quer dizer, nós fomos usados, posso falar até nome, porque são tudo colegas, amigos, estão lutando pela mesma causa. Nós, doutor Jairo, Magir Tomé e vários outros loteadores, o André Montanini, se eu citar aqui, lotou a sala na prefeitura. Fizeram uma... Vamos falar assim, exploraram nós. Colheram informação, fizeram as perguntas, nós respondemos, falamos da necessidade da expansão urbana, todos nós, corretor, investidor e tudo. Bom, no final, depois, fomos perceber, lá no final, já na Secretaria de Obras, tudo aprovado. O que nós falamos, o que nós reivindicamos, não foi atendido. Então, tem que ver, essa empresa que vem para Trinjagoas mesmo, deve ser séria, que é o Guerreiro, ele vai nas firmas mesmo, ele vê o padrão, ele vai em cima, e ele fica em cima. Eu acredito que seja uma boa firma. Agora, tem que ver se ela vai ouvir mesmo a nossa opinião. É igual eu acabei de falar para o seu câmera aqui. Ele falou, olha, se você vai na Amazônia e pousou lá na Amazônia, você tem que conversar com o índio, ele que conhece a floresta. Ele sabe onde você pode andar, onde você não pode andar. Então, a empresa pode vir. Ela não é de Trinjagoas, mas ela tem que conversar com os investidores, os corretores, trocar opinião. Então, nós estamos à disposição. É, gente, está aí, então, nessa questão dos loteamentos. O assunto ontem foi levantado pelo vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, durante a sessão. O vereador que foi procurado por alguns empresários, que alegam que estão sendo impossibilitados, né, de ter os seus loteamentos abertos por conta dessa restrição, que em algumas regiões da cidade tem essa questão da metragem, né. Então, eles querem reduzir o tamanho dos lotes para viabilizar a abertura desses loteamentos. E o plano diretor, ele passa por uma revisão, a prefeitura contratou uma empresa, só que a prefeitura não quer falar ainda sobre este assunto, né, sobre essa questão da revisão do plano diretor, a gente não entende o porquê. Porque é importante, inclusive, convocar a população, ter audiências públicas para se discutir essa questão da revisão do plano diretor. Afinal de contas, a cidade, ela cresce de acordo com o plano diretor. Todas as regras do município estão previstas no plano diretor. Então, é importante se debater, não só este, mas outros assuntos com a população e com a comunidade. Além da revisão do plano diretor, tem a questão também do uso de ocupação do solo, que também passa por uma revisão. Então, tem que convocar toda a sociedade, é preciso discutir isso com a população, se tornar isso público, para que as pessoas possam apresentar as suas sugestões. E a gente vai continuar acompanhando essa questão aí dos loteamentos, enfim, dessa revisão do plano diretor. Afinal de contas, é um assunto de interesse de toda a população. E eu quero agradecer a audiência do vereador Sargento Rodrigues. Todos os dias ele está na sintonia do RCN Notícias. Ele já mandou um recadinho para a gente. Ele diz, Bom dia, Ana Cristina. Seu programa, como sempre, é nota mil. Começamos o dia muito bem informados através do seu programa. Sem dizer o trabalho de utilidade pública que você faz para a nossa população. Um parabéns. Obrigada, viu, vereador, pela audiência, né? A todos que estão na sintonia. O vereador Adriano César Rodrigues está sempre com a gente, acompanhando o nosso jornal. A gente que agradece aí pelo respeito e carinho com toda a nossa equipe, tá bom? 7 horas e 26 minutos, 7h26, nós vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande. Vamos com a participação do Gerson Vassoff, que tem informações direto da CBN em Campo Grande, porque tem mais operação, desta vez, por parte da Polícia Civil. Viu, Gerson? Bom dia para você. Exatamente, Ana. Bom dia para você também e para toda a nossa audiência por aí. Ontem foi deflagrada uma nova operação da Polícia Civil aqui em Mato Grosso do Sul. A Operação Alunidas tem o objetivo de desarticular esquema fraudulento de sonegação de impostos que seria comandado a partir dos municípios de Paranaíba aqui no Estado. A operação foi composta por uma força-tarefa do Draco, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil, da Secretaria de Fazenda do Estado e também da Receita Federal. A operação é realizada em Mato Grosso do Sul e mais quatro estados. Pelo menos nove empresas do ramo de sucata e reciclagem de alumínio estão sob investigação, sendo a principal delas uma empresa familiar instalada em Paranaíba, região leste aqui do Estado. Ao todo, foram 27 mandados de busca e apreensão, sendo 13 em São Paulo, 11 em Mato Grosso do Sul, um no Rio de Janeiro, um no Pará e outro em Minas Gerais. Nos crimes, estima-se que, inicialmente, mais de R$ 180 milhões foram fraudados em impostos estaduais apenas aqui em Mato Grosso do Sul. As investigações chegaram a 14 pessoas e nove empresas até o momento. Os envolvidos estão sendo, então, investigados pelos crimes contra ordem tributária, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e ação criminosa. As penas somadas aí podem chegar até 28 anos de prisão e a polícia continua as investigações aqui em Mato Grosso do Sul e também em todo o Brasil. Tá certo, Gerson. Muito obrigada pela tua participação e uma ótima quarta-feira para vocês aí na CBN em Campo Grande. de 7 horas e 28 minutos, 7 e 28. Agora, em a pouco, nós falamos sobre um grupo de caloteiras, né? O advogado explicando aí que é crime, que você não pode expor às pessoas. Eu recebi o recadinho do José Ribeiro, né? Ele falando, assim, que é um absurdo, né? Onde a civil, as pessoas trabalham honestamente, vai lá, presta um bom serviço para as pessoas e aí a pessoa te deve, ainda você não pode cobrar a pessoa. Ele diz que é o fim do tempo. Mas não pode expor conforme o advogado explicou. A Margarete Lopes, ela diz, olha, minhas contas estão todas pagas, inclusive é que eu gastei na praia. A Margarete já voltou da praia, já está indo para o trabalho agora. Ela diz, olha, eu não corro esse risco agora que dá vontade de expor uma amiga caloteira ou se dá, diz a Margarete Lopes aqui, né, Margarete? Obrigada pela audiência. A Margarete já voltou da praia, já está indo trabalhar. Obrigada pela sintonia, viu, Margarete? A todos vocês que estão interagindo com a gente, inclusive aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, a gente também está recebendo aqui vários recadinhos. A Nisse, inclusive, ela diz, bom dia, Ana Cristina. Eu quero fazer uma reclamação sobre lote sujo, cheio de mato aqui no Jardim Mirassol e no Jardim Primavera, no piscinão do Mirassol. Tem muito mato. Atenção, né, o pessoal da Prefeitura, os fiscais, olha só, o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, dá uma verificadinha lá no Jardim Mirassol, no Jardim Primavera, lá no piscinão do Mirassol, o pessoal reclamando de lixo, né? Obrigada pela audiência, viu, querida? O Ronaldo Célio Siqueira também na audiência. Ele diz, bom dia, Ana, manda um alô para nós aqui do Alto Guinche Chaveiro Siqueira, do bairro Vila Alegre. Um abraço para todos aí no bairro Vila Alegre, o pessoal aí, né, do Chaveiro. Obrigada pela sintonia do Alto Guincho, né? Obrigada pela audiência de todos vocês, tá bom? O Joaquim Alexandre Gonçalves, na verdade, ele que falou esse recadinho para a gente. Eu falei o José, o José Ribeira de Castilho está acompanhando o nosso jornal também. Ele falou sobre essa questão dos carros, né, que a gente falou agora há pouco, aí de golpe, enfim. O Joaquim Alexandre que disse isso, né, que as pessoas prestam serviço, vai lá, faz com todo amor e carinho, a pessoa não paga e ainda não pode ser cobrada, né? Também quem mais mandou recadinho para a gente? O Ribamar Leite, né? Obrigada, viu, Ribamar? Está na audiência, sempre acompanhando o nosso jornal. Ele está em Macapá, mas na audiência do RCN Notícias. A Ricarda Maria, também do Jardim Alvorada, ela diz, bom dia, né? Dá uma olhada na Rua dos Maçons. Está complicada a situação aí nessa região do bairro Vila Alegre, Jardim Alvorada, né, querida? Obrigada a todos vocês, gente. Pode ficar à vontade, pode continuar interagindo com a gente, mandando o seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, e o WhatsApp também, que é o 999840163731. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais, e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil, com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum zum zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias Agora às 7 horas e 34 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo, todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos aí, além do particular, que tem suporte completo deste hospital que existe há mais de 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7h35 agora, 7 horas e 35 minutos. Muito obrigada aos internautas que estão interagindo com a gente também, pelo Facebook da Cultura, né? A Vanessa Nez, ela diz, olha, bom dia, Ana. Fala sobre o acidente de hoje, de madrugada, aqui na rua Manuel Jorge, no Santa Rita. disse que o estado do motorista da moto está grave. Olha, Vanessa, nós vamos procurar mais informações, ter mais informações junto ao hospital, tá? A respeito aí desse acidente que teve na Manuel Jorge, no bairro Santa Rita. E assim que a gente tiver mais informações, a gente traz aqui no RCN Notícias ou no portal de notícias RCN67, tá? É só você acessar o RCN67 e assim que a gente tiver mais informações a respeito deste acidente de trânsito, a gente publica lá no portal de notícias, tá bom, meu bem? A Josiane, aparecida também na audiência. A Vanessa Guiar, também na sintonia. Muito obrigada pela participação. O Anadino Renan, ele diz, Ana, e o nosso aeroporto? Será que vai ter aumento, né? Nós que somos de outra região do país, é de grande importância para nós. Olha, Naldina, a Prefeitura está com projeto aí, inclusive, né? Já tem projeto para ampliação da pista, melhorias aí no aeroporto, inclusive, essa empresa que foi contratada para fazer a revisão do plano diretor vai analisar, inclusive, essa questão na região do aeroporto, porque teria alguns obstáculos que impediria, inclusive, voos noturnos ali no local, voos por instrumento. Então, a gente vai continuar acompanhando essa questão e assim que a gente tiver mais novidades sobre o aeroporto, essa revisão do plano diretor, a gente traz aqui no RCN Notícias, tá bom? Obrigada pela sintonia. A Viviane Oliveira, também na audiência. O Rogério Galvez, também na sintonia. O Lucas Eduardo, também na audiência. O Márcio Leandro, também está aqui comigo. A todos vocês, muito obrigada pela participação. 7h37, eu volto com o Albert Silva, porque o Albert tem agora as oportunidades de emprego para esta quarta-feira na Casa do Trabalhador. Como que estamos de vagas, Albert? Oi, Ana. Bom dia para você, mais uma vez. Bom dia para toda a nossa audiência. São 59 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Dá um pulinho, viu? Na Rua Moreira Tomé, número 86, no centro, aqui em Transagosto. Tem um telefone de contato também para você tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. E a Casa do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã, até às 17 horas. Não fecha para o horário de almoço, viu? Olha algumas oportunidades, como ajudante de obras, tem atendente em lanchonete, tem auxiliar na linha de produção, caseiro, fiscal de piso, tem recepcionista de hotel, tem também soldador, torneiro mecânico, motorista carreteiro, portanto, são algumas destas 59 oportunidades que estão disponíveis na Casa do Trabalhador. Tem também o aplicativo MS Contrata Mais, da Funtrab, viu? Baixa esse aplicativo aí no seu celular, você vai ficar por dentro aí de todas as oportunidades, não só aqui de Transagosto, mas também de todas as cidades, de algumas cidades aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e você vai ficar bem informado. MS Contrata Mais, você também pode agendar um horário para o pessoal da Casa do Trabalhador atender você e você tirar todas as suas dúvidas, viu? Portanto, 59 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, lá na Casa do Trabalhador, na Rua Munir Tomé, número 89, no centro aqui, em Três Lagos. Eu volto com você, Ana. Obrigada, Albert. 7 horas e 39 minutos, 7h39, a gente fala agora sobre educação, porque as aulas na rede estadual de ensino em Três Lagos, em todo o Mato Grosso do Sul, né? Começam dia 23 de fevereiro, depois do Carnaval. E esse ano, uma das novidades na Escola Jomap, é que vai haver turmas em período integral. Eu conversei com a diretora da Escola Jomap sobre o assunto. Na próxima semana, dia 23, depois do Carnaval, tem início as aulas na rede estadual de ensino. Para a gente falar como que será o início das aulas na Escola Jomap, eu converso agora com a diretora, a professora Lurdinha. Professora, como que estão os preparativos hoje, inclusive já recebendo os funcionários? Sim, hoje a gente iniciou a jornada pedagógica, então os professores retornaram hoje, formação para os professores, para os funcionários administrativos, preparando a escola para o retorno dos nossos alunos. Esse ano, conforme a senhora já havia anunciado, a Escola Jomap passa a funcionar em período integral para alguns alunos. Isso, nós nos tornamos escola de autoria também, então nós vamos oferecer, além das turmas do período parcial, nós vamos oferecer as turmas do período integral também, então são turmas do ensino médio, apenas três turmas este ano. E como que está em relação às vagas? Ainda tem vaga disponível para o período integral? Sim, a única turma que a gente tem vaga hoje é para o período integral, o parcial, nós atendemos todos os nossos alunos, alguns de fora, mas já encerraram as vagas, porém nós ainda temos vaga para o segundo ano e para o terceiro ano de tempo integral. parcial, então se ainda alguém quiser participar da escola, vir estudar aqui, eu falo assim, que a matriz curricular do tempo integral, ela é muito boa, porque ela aumenta aulas de português, de matemática, de história, de biologia, química, física, tem espanhol, que no parcial não tem, então são 15 aulas a mais que o parcial, então é uma matriz muito boa. E o aluno, ele tem a opção de estudar só no período da manhã ou da tarde ou não? Quem optar pelo período integral tem que ficar nos dois períodos? Porque o período integral, ele tem o de manhã e a tarde, então o nosso estudante, ele pode escolher tanto o ensino médio parcial, onde ele entra 15 para 7 e sai meio dia, ou integral, que ele vai entrar 15 para 7 e sai 4 e 15 da tarde. Aí no integral, ele chega de manhã, vai embora só à tarde. E ele também tem a opção de sair com curso profissionalizante no integral ou não? Sim, no parcial a gente tem a opção do itinerários profissionais, e no integral também, a gente tem tanto ciência de dados, como o serviço jurídico no integral também. E para as demais salas, para os demais anos, como que está em relação à vaga? Ainda tem ou já preencheu todas? Não temos. As outras, nós temos 16 turmas do médio parcial e 22 turmas do fundamental. Então, nessas 38 turmas, nós não temos vaga mais. Quantos alunos já matriculados aqui na escola, Lurdinha? Hoje nós estamos com 1.350 alunos, hoje, fora as vagas que a gente tem do integral. E aqui tudo pronto já para receber os alunos? Nós estamos nos preparando, né? Tanto pedagogicamente, quanto a estrutura, a organização da escola, porque ela ficou fechada desde dezembro, né? Então, agora começa as limpezas, toda a preparação. Está aí, então, né, gente? As aulas na rede estadual de ensino começam dia 23, depois do carnaval, na próxima semana. E tem essa novidade, então, para a escola de OMAP, turmas em período integral, ainda tem vagas. 7h43 agora, 7h43 agora, 7h43 minutos. E olha só, gente, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou o boletim de monitoramento da dengue e da leishmaniose, referente à sexta semana de 2023. O boletim foi divulgado ontem. E, de acordo com o boletim, nesta semana foram notificados 109 casos suspeitos de dengue, todos aguardando resultados de laboratório. E, até o momento, foram contabilizados, do início do ano até agora, 236 casos positivos de dengue. 230 foram descartados. No monitoramento da leishmaniose, nesta semana, não houve casos registrados. Mas, do início do ano até agora, a Prefeitura já registrou dois casos positivos de leishmaniose. Então, em menos de dois meses, 236 casos positivos de dengue e dois casos positivos de leishmaniose. E é justamente sobre isso que nós vamos agora conversar ao vivo com o Albert Silva, ele que está acompanhando uma reunião que vai começar daqui a pouquinho do Comitê de Enfrentamento à Dengue aqui de Três Lagoas, que vai discutir ações no combate à doença. Albert, é isso? Exatamente, Ana. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Nós estamos aqui ao vivo no Sindicato dos Servidores Públicos Municipal aqui em Três Lagoas, o local onde vai acontecer essa reunião. A gente vai conversar ao vivo agora com a Jamila Gomes, que é uma das coordenadoras, né, Jamila? Jamila, qual é o objetivo dessa reunião que vai acontecer daqui a pouquinho, por volta das oito da manhã? Bom dia. Bom dia a todos. O objetivo do Comitê é reunir pessoas que são representantes de instituições, representantes do comércio, para que a gente apresente para a comunidade e para essas pessoas que são membros do comitê, as ações que são desenvolvidas no município relacionado ao combate ao mosquito à Aedes aegypti. A gente também aceitar as sugestões dessas pessoas no sentido de colaborarem aí com as ações da Secretaria Municipal de Saúde. Quem vai estar envolvido nessa reunião, Jamila? Nessa reunião estão envolvidos os profissionais da saúde, estão envolvidos os coordenadores dos setores da vigilância em saúde. E também a gente tem o apoio aí da comunidade e algumas instituições que nos representam. Por exemplo, o Batalhão da Polícia Militar, a Vigilância Ambiental, a Vigilância Sanitária, entre outros. Uma reunião dessa é muito importante para a população, né? Sim, é importante porque a gente passa as ações que estão sendo desenvolvidas e também a gente escuta da comunidade o que é necessário. Então, todas essas sugestões, essas opiniões, elas são ouvidas para que a gente possa desenvolver as ações mais assertivas relacionadas ao combate a Yadeng, Zika e Chikungunya. Ana, a Jamila está na escuta. Jamila, a gente quer agradecer, né, por ter atendido aí a nossa equipe e a população, de um modo geral, ela pode participar dessas reuniões, do comitê? Como que funciona? É aberto para a comunidade também? Sim, bom dia. O comitê, ele é aberto para a comunidade. A ideia do comitê é que a comunidade participe mesmo. Então, a gente autoriza, né, a comunidade a estar participando, a gente divulga as reuniões do comitê. As reuniões, elas vão acontecer uma vez ao mês, devido ao alerta, né, do surto aí de dengue no município. Então, em janeiro, nós já tivemos uma reunião. Essa reunião vai acontecer hoje, a partir das oito horas. E fica aí o convite, né, a comunidade que quiser participar pode estar vindo aqui no sindicato dos servidores públicos municipais. Camila, a gente falou aqui do boletim que foi divulgado ontem, né, pela Secretaria de Saúde, 236 casos confirmados de dengue. É situação realmente de alerta? É preocupante? Nós estamos aí no período de chuva. A situação requer mais cuidado, mais atenção por parte da população e mais ações no enfrentamento à dengue por parte do poder público? Sim, esse é um período que a gente realmente fica em alerta. Esse alerta já foi nos notificado pela Secretaria do Estado da Saúde. Desde então, a gente já vem desenvolvendo ações para tentar minimizar essa epidemia de dengue no nosso município. Ações que estão em andamento na cidade, Jamila? Eu não entendi a pergunta. Ana, pode perguntar? Repetir, por favor. Pois é, quais são as ações que estão em andamento na cidade? O que o poder público tem feito aí para evitar um surto de dengue? A gente tem várias ações acontecendo no município. Tem várias ações educativas. Então, a gente está na feira, no shopping, no balneário. Tem outras ações também que são desenvolvidas a respeito do mutirão da limpeza. Então, tem as caçambas que estão sendo colocadas nos bairros de acordo com o maior índice de infestação do mosquito. Tem as ações da vigilância ambiental. Tem as ações também de mutirão da limpeza. Então, tem inúmeras ações tanto do setor de endemias como do setor das vigilâncias que acontecem aí no nosso município. Bacana, Albert. A gente quer agradecer a Jamila e a gente sempre fala que é isso, né? O poder público fazendo a sua parte e a população também. Degue-se combate com ações de todos, né? Eu sempre falo que não é obrigação do agente de endemias, do servidor público entrar na casa de ninguém para limpar o quintal e a casa. Isso é obrigação do morador, né, Albert? É verdade, Ana Cristina. Pois é, por isso é tão importante, né? Essas reuniões aí, reunir a população, reunir essas autoridades para que combatem e amenizem, né, a situação da dengue, né? Não só aqui em Trasagos, mas em todos os municípios, porque, infelizmente, a dengue faz vítimas e mata, Ana Cristina. Tá certo. Obrigada, viu, Albert, pela tua participação. Obrigada, Jamila. Se você tem interesse, né, quer saber um pouquinho mais das ações de enfrentamento, né, de combate à dengue, você pode comparecer ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que fica ali na rua Manoel, é Jorge Antiga, na verdade, Manoel Pedro de Campos, né, o sindicato está ali, quase esquina, com a rua João Dantas, Filgueira, vai começar essa reunião agora, às 8 horas da manhã, e é aberto para toda a comunidade. 7h49, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. A VT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias, Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada, postos BR, Nikkei e Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Beef, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzeria da Mama, Multisoldas. Vidro Box. É um grupo BR, e sempre. Yeah, yeah, yeah. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 É, já são 25 anos olhando nos seus olhos De lá pra cá, assim como você A gente se atualizou A gente inovou Sorriu E chorou Muita coisa mudou Nossa Três Lagoas cresceu Se desenvolveu O menino que jogava bola Hoje, dá aula na escola A menina que brincava de boneca Hoje é uma excelente médica É, o tempo passa Mas 25 anos não são o bastante Quero estar presente no seu dia a dia Nem que seja por um instante Quero continuar falando com a nossa gente Com o nosso estado E nossa comunidade TVCHD A TV de Três Lagoas Há 25 anos Com você TVCHD RZN Notícias 7 horas e 53 minutos 7 horas e 53 minutos 7 e 53 Muito obrigada a todos que estão na audiência Eu quero agradecer a sintonia do Manuel Rezende E do Igor Rezende Eles dizem Bom dia, Ana Estamos aqui na zona rural de Selvíria Na sua audiência Obrigada a todos aí no município de Selvíria também Pessoal acompanhando o RCN Notícias Obrigada, Manuel E obrigado, Igor, pela sintonia Também eu quero agradecer a audiência da Michele Carletes Ela diz Bom dia, Ana Manda um abraço pra mim Hoje é meu aniversário Sempre estou acompanhando vocês Parabéns, Michele Obrigada pela audiência Saúde, felicidades, tá bom? Que Deus te dê muitos e muitos anos de vida Agora 7 e 54 Gente, temperaturas elevadas Feriado de carnaval chegando E o Corpo de Bombeiros traz uma alerta aí Para os riscos de afogamento O repórter Israel Espíndola conversou com a equipe Que traz algumas dicas importantes aí para este período Janeiro e fevereiro são os meses com os maiores índices de afogamentos Isso por conta das temperaturas altas, férias E agora o feriadão de carnaval Combinação perfeita para aproveitar os rios na região de Três Lagoas Mas o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros faz um alerta para os riscos de afogamento Principalmente envolvendo crianças e as pessoas que ingerem bebida alcoólica O tenente Reinaldo Cândido reforça as orientações e medidas preventivas Para que no feriado prolongado de carnaval A diversão não se torne uma tragédia em locais de clubes, balneários e ranchos A gente sabe que esse é um período que o carnaval, o Brasil inteiro para O Brasil inteiro para Então é um momento onde as famílias vão se confraternizar também Muitos vão viajar, muitos vão sair da cidade Mas muitos também vão para os ranchos Que é um lugar de lazer, mesmo que esteja chovendo Alguma coisa assim, mas é um lugar que é bonito Está perto da natureza, isso e aquilo E geralmente na primeira folguinha que tem, abriu o sol As pessoas vão sim, vão para a água Vão por conta do calor, né Israel? Por conta do calor também, né? E mesmo com a previsão de chuva durante o feriado de carnaval As pessoas devem aproveitar e frequentar o balneário, ranchos E também essa região da Cascalheiras Por isso fica o alerta ao ingerir bebida alcoólica E querer entrar na água De acordo com os dados do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul De janeiro a fevereiro de 2022 Uma morte por afogamento foi registrada no Rio Sucuriú Neste ano, não houve ocorrência As causas para afogamentos são a imprudência Ingestão de bebida alcoólica E no caso das crianças, o descuido Como ressalta o tenente Imprudência, né? Sempre a gente fala que a imprudência É a maior causa de afogamento, né? É aquela questão da combinação álcool e água, né? A pessoa bebe e vai entrar no rio, vai entrar na piscina É a questão de estar navegando nos rios Sem colete, salvar vidas Seus dispositivos de segurança na embarcação Então sempre isso aí é uma imprudência Do operador, da pessoa, né? Que vai causar essas questões dos acidentes com afogamento Ele ainda faz algumas orientações de prevenção Não deixe crianças sozinhas e preste muita atenção no comportamento delas Evite nadar ou mergulhar Sob o efeito do álcool, substâncias que alterem o seu raciocínio E prefira nadar em locais conhecidos E que tenha presença de guarda-vidas Medidas simples e funcionais Que evitam o seu feriado e transformar em tragédia Sim, se a gente tomar as medidas de segurança cabíveis aí É possível sim evitar Por exemplo, bebeu, não entra na água Não pilota embarcação Se tiver dentro da embarcação Usa o colete de salva-vida Usa os dispositivos de segurança Literalmente, a gente pode ter aí Boias dentro da embarcação, né? Se a gente for entrar num balneário Se for entrar em algum lugar Certificar que esse lugar está certificado Pelo corpo de bombeiros Tem as medidas de segurança E aí a gente não tem esse problema de afogamento E ao ver alguém se afogando Ofereça algum tipo de material ou objeto flutuante Como garrafas PET, isopor Peças de madeira, dentre outros E ao conseguir retirar da água Acione imediatamente o corpo de bombeiros militar Saber nadar é diferente de salvar uma pessoa Que esteja se afogando Primeira coisa, presenciando o afogamento É jogar alguma coisa flutuante Para essa pessoa que está se afogando Porque não adianta a gente pensar Que a gente sabe nadar Nadar é diferente de socorrer uma pessoa Que está se afogando Porque a pessoa que está se afogando Ela quer um apoio E se você chegar perto E não tiver a técnica necessária Para se desvencilhar dessa pessoa Você vai ser o apoio E literalmente pode acontecer uma tragédia De vir a falecer os dois por afogamento Então é uma questão assim Jogue alguma coisa Não tente assim Se você não sabe fazer Não faça Mas a gente tem que O princípio que é o que? Jogar alguma coisa flutuante Para essa pessoa se agarrar Sete e cinquenta e nove Agora está aí Gente, dicas importantíssimas Para evitar afogamento Olha só, gente A última informação É que as inscrições Para o concurso do Banco do Brasil Terminam na próxima semana Dia 24 de fevereiro O certame é de nível médio E disponibiliza ao todo Seis mil vagas Em todo o país Em Mato Grosso do Sul São trinta e quatro vagas Imediatas E vinte para cadastro de reserva O salário é de três mil seiscentos e vinte e dois reais Mais benefícios para uma carga de trabalho semanal De trinta horas Então são várias vagas disponíveis Os interessados podem acessar o site da Fundação Sesgrari Para mais informações sobre o concurso público Eu quero agradecer também A audiência do Daniel Acácio Daniel, obrigada pela audiência Ele já estava com saudades da gente Quero agradecer a Ingrid E o Rodolfo também A Ingrid mandou Todo dia ela manda recadinho Começando o meu programa favorito Obrigada, viu Ingrid Pela audiência, pelo carinho A todos vocês pela participação Já não dá tempo de mais nada Oito horas em ponto Só de agradecer pela tua audiência Pela tua companhia E a gente volta amanhã às seis e trinta Em mais uma edição do RCN Notícias Eu desejo para você uma ótima quarta-feira RCN Notícias